Esse é um movimento que já vem crescendo desde a Constituinte, com a entrada no Constituinte, a entrada no Legislativo, então acho que isso daí é um desdobramento, enfim, não acho que nada de absurdo isso, né, esses segmentos sociais quererem representação do sistema político. Os temas morais, que a princípio a gente sempre coloca sobre eles, na verdade também são formas de terem uma bandeira, né, mas é interessante entender o comportamento deles de maneira mais espalhada para fora das questões morais, que não é só isso que interessa os evangélicos, né. A julgar pelo comportamento da bancada evangélica, aquilo que é considerado a bancada evangélica, há uma conexão, uma associação, uma sobreposição com interesses mais econômicos, por exemplo, de ordem mais liberal, né, eu acho que é esse movimento, vamos pensar que essas pessoas são evangélicas, mas elas são outras coisas também, né, alguns são, pertencem à bancada ruralista, né, ligado ao agronegócio, uma parte está na bancada da segurança, chamada bancada da bala, então na verdade você tem várias outras conexões, né, mais laterais que não são propriamente questões religiosas, mas define um pouco qual é o perfil sociológico desses deputados. Todo mundo se diz laico, e a favor do Estado laico, né, Malafaia, Feliciano, Marina, o Papa Francisco, ninguém está discordando, agora tem que ir para, o que essas pessoas estão entendendo como laico? Malafaia diz que laico é respeitar a minha liberdade religiosa, mesmo que a minha liberdade religiosa condene outras religiões. Ser laico é isso? Eu acho que ele reivindica um Estado laico porque ele quer ter liberdade para fazer, ter um discurso mais agressivo, né. Outros dizem, como o próprio Edir Macedo, né, que dá uma outra definição para laico, no sentido de que acha que tem certos assuntos que não têm que ser levados para o campo do Estado. Por exemplo, a questão LGBT, que Malafaia, por exemplo, quer legislar sobre isso. O bispo Macedo diz, isso é uma questão que eu sou contra LGBT, mas eu tenho que converter a pessoa e tratar esse assunto religiosamente. O Estado não tem que se meter nesse assunto, né. De uma certa forma, tem até uma certa modernidade, parte do discurso da Universal, mas também há um certo uso dos recursos públicos, né, uma tentativa da Igreja Universal estar em várias instâncias de poder, não só entre deputados, né, não só no legislativo, mas, por exemplo, eles disputam conselhos tutelares. Agora, no Rio de Janeiro, a construção de igrejas, templos e presídios. Então, tem toda uma série de serviços e assistência, né, onde a Igreja Universal acaba entrando com uma estratégia de ocupar espaços no Estado, né, na vida pública. Então, tudo isso está em discussão e tudo está em disputa. Não há uma regra muito clara, né, laicidade é um desejo, né, é um projeto moderno, né, mas ela não exclui a religião, mas que relação que ela tem que ter com as religiões? Esse é um debate que o Brasil tem que enfrentar.